Belo Horizonte é um bom lugar pra se viver Terei orgulho disso aqui até morrer Agradeço a Deus por cada amanhecer Pavelas e praças, quem representa é nós! A periferia é carente de informação E a informação, você pode ter certeza, ela não está nos grandes meios de comunicação Salve, salve a vida! Salve, salve o samba! Salve, salve o rap! Salve, salve o Noel Rosa, parceira! Eu vou de ouro, eu vou de cobra, eu vou de sentimento nobre Eu vou vestido com as roupas e as armas de Jorge Com a farda de filial, com os óculos de cartola Eu vou de aba reta, calça larga e tênis bosta Com a camisa do meu time, o ideal de Luther King Com orgulho no meu peito pra dizer I have a dream Eu vou de verde e amarelo, com a cor da pátria amada Como o etimo, um parceiro pro rap Só de toalha eu vou me vestir com a resistência de zumbi Com dresses de bob e malha, luvas de Mohamed Ali Eu vou com fuga e cor de nome, com tudo no meu nome Eu vou de rasta para em black nos punhos com microfone Não se vista de style, se tua atitude some Já vem homem fazer roupa e nunca roupa fazer homem Eu vou com os beat, eu vou com a cor de seu convite Eu vou construir com Deus e desconstruir com need Eu vou de luta, de rua, de maioria justa Mas não quirei vestido de verdade absoluta Eu vou de moda, de viola, bater o dedo de bota Eu vou cantando a vida e o amor que eu canto agora Meu nome é Anderson Meu nome é Everton Bom, meu nome é Ivoti Eu sou o Little Joe Salve aí, rapaziada Sou conhecido aí no movimento Hip Hop por Mano Bill Sou conhecida como Tizinha Tô aí querendo tentar dizer alguma coisa, talvez não dizendo nada Faço parte aí do movimento Periferia Criativa Tenho 30 anos de idade E eu acompanho o movimento Periferia desde que praticamente ele começou Canto aí no CDR Trincamente 15 anos de caminhada nessa correria do rap aí, ainda conheci o rap moleque Faço parte aí do movimento Periferia Criativa, 10 anos aí na correria Graças a Deus, agradeço a Deus por isso, por ter conhecido essa cultura Ter feito parte dessa cultura e através dessa cultura ter feito muitas amizades Aproximadamente há uns 8 anos, mais ou menos, que eu acompanho Já fiz parte do CDR Trincamente também, já cantei muitos anos com eles Bom, o movimento Periferia Criativa, ao meu ver, é realmente uma realização Muitas parcerias E conheci várias pessoas que eu nunca imaginaria que um dia ia gostar de rap Ia saber o que é rap Hoje eu não canto mais, por causa da correria do dia a dia Por causa do meu filho, que já tem 6 anos Agora estou esperando mais um Aí, decorrer disso aí, eu parei de cantar Mas nunca afastei do MPC O pessoal que estava na esquina do Olaria, no barreiro Como você vê na esquina de várias quebradas Se reuniam e simplesmente disseram E aí, a gente tem que fazer um movimento para a gente Lógico, como qualquer roda de qualquer esquina, todo mundo concordou É isso aí, a gente tem que fazer um movimento para a gente mesmo E aí, vamos fazer um movimento para a gente mesmo Só que, aquelas palavras não foram ao vento e elas realmente se realizaram E completaram 10 anos de concretude mesmo ali De ações práticas ali De pessoas que acreditam na linguagem da periferia Que é o hip-hop E, nessa época, os contatos que a gente tinha era na capa do CD dos caras, mano A gente pegava os contatos e pá Ligava, tentava falar com os caras na tora Pô, mano, canto rap, mora no BH, velho Somando bio e CDR Nessa época, ainda não existia trincamentos Não existia movimento periferia criativa É, nós somos, vamos fazer o nosso movimento E esse movimento vai ser o movimento periferia criativa Nós queremos resgatar o próximo através do rap Fazer a diferença Porque o rap é a diferença É o porta-voz dos excluídos Pode crer? Então, o corre do rap é isso aí Resgatar quem tá perdido lá Através Através de Deus Através da música Através da música Da arte Da superação Da sua postura na comunidade No trabalho É isso aí A gente vê o hip-hop como aquele modo com o qual quem vem do gueto tem a capacidade de se expressar E essa expressão quando ela se institucionaliza Ela demonstra não só a maturidade daqueles que se exprimem através do hip-hop Mas também uma realidade de que todos nós estamos cientes do processo que se realiza Que é do movimento prático, de atitude, de comparecimento, de aliança, de trabalho E isso não é conseguido simplesmente com ideias Precisa-se realmente de uma implementação E essa implementação passa por um processo burocrático Que é o amadurecimento você conquistá-lo E esse processo quando ele é vencido Ele atinge novos patamares E esses patamares é que realmente refletem a união daqueles que são realmente do gueto Da periferia, dos becos, de lá Dr. 40 Nego velho Xangô seja louvado Santo, amém Em nomeio Padre, eu gratuito, o Espírito Santo! Amém Em nomeio Padre, eu gratuito, o Espírito Santo! Amém Com conflito religioso Aqui Jedi do Mike, prazer sou Ironach O bom filho a casa torna alterado de conhaque Eu tô rimando na esquina Avenida Santa Maria Neguinho chato, ardenalina Sogando forte a narina Cuidado, lock tock no mandado Tock tock, click clack aos rock rock Mete o pé é só de bloc Aqui é maloqueiro direto da Noroeste Como nós mesmos dizemos através do rap Porque ser de lá não é simplesmente dizer que é É realmente estar lá com quem é de lá todos os dias E aí você vê quem é de lá Onde as filhas gozam e a mãe não vê O que acontece aqui, aí eu não sei Vai saber, malanda aqui O gato até tava na cara, esconde a unha Na briga do marão do vento Que dança ao barco da pesca do cunha Polícia invadindo o barraco Senão tem uma data da volta pra fora Vigiano, eu tô no lugar do pior Olhos abertos até na aurora Segura aqui, vou dar uma bola Olho na laje, vejo viatura Quero sossego, fumar o meu beck Sistema, vou tovela, moda, dando peixe black Na agitadura eu saio no portão Tem vários na função E eu acompanho o movimento periferia Desde que praticamente ele começou Aproximadamente há uns oito anos Mais ou menos Que eu acompanho Já fiz parte do CDR Trincamente também Já cantei muitos anos com eles Hoje não canto mais Por causa da correria do dia a dia Por causa do meu filho que já tem seis anos Os eventos mesmo que quando rolava Rolava era o Lodum, banda Eva Só alegria, né mano Porque sempre era na política, maluco Que acontecia as brechinhas assim Lá no show do Lodum Lá no finalzinho Lá põe o cara do rap lá Deixei cantar duas Porque aquele cara lá E dá a volta pra nós lá no morro E quem tá enviando Ele é o vereador tal Então tem que pôr o cara, velho O cara, ele é bancado pelo vereador Então tem boi Então nessa época você só tinha oportunidade Se você tivesse uma política Uma comunicação superior E quem não tinha essa comunicação superior Ficava do lado de fora de tudo que acontecia Nós tivemos a humildade assim De unir com os caras Que a gente nunca achou que ia dar certo E fazer uma parada na comunidade E a gente se uniu E fizemos um diálogo E dentro desse diálogo Nasceu vários outros parceiros Também Aí a gente viu a importância do diálogo De tentar construir as coisas coletivamente Quando a gente abriu a primeira sessão Pra tentar trabalhar dentro da comunidade Que foi em 2000 Aí que a gente veio com essa ideia De ter um espaço De ter uma associação De ter uma parada ligada ao rap Quando eu comecei no rap Assim, tinha pouquíssimas mulheres Pouquíssimas mesmo Então assim Era uma coisa que os caras viram E falavam, ó que legal Sabe, eu sei uma menina no rap Meio que tá cantando Então assim, era muito diferente Aqui em Barreira Na região do Barreira É uma coisa que não acontecia E assim, no movimento Não são tantas mulheres Igual eu queria que tivesse Se você for no movimento Lá no centro No duelo de MC Você vai ver muitas mulheres Mas assim Igual como eu falei Se você for no movimento De favela em favela De quebrada em quebrada Você não vai ver tantas mulheres Você vai ver uma ou outra Que tá ali acompanhando Igual eu te falei Já tô no movimento Há mais ou menos Aproximadamente de oito anos Dez anos Então assim São poucas que eu vi Lá no comecinho Que estão até hoje São poucas mesmo Que acompanham Faz parte mesmo Quer que o hip hop Cresça aqui em Belo Horizonte Todo mundo que se promoveu Dentro da cultura Ou dentro de alguma coisa Desenvolvida na comunidade Se candidatou E muitos acharam Que eu ia também Me candidatar Só que foi aí Que eles se deram de mal Porque eu entrei Foi pela cultura mesmo Minha ideia não era De ter espaço Pra ser o cara da quebrada Era de ter espaço Pra comunidade ter diálogo Eu preferia Careto de informação A informação Você pode ter certeza Ela não está Nos grandes meios De comunicação A informação Ela está com boca a boca Ali Com quem se une no gueto Com quem está lá na esquina Virando pro mano do lado E falando assim Aí vamos fazer um movimento Aqui na nossa quebrada Foi inovador Então assim É uma coisa que nunca Tinha acontecido aqui Um movimento como esse Que é um movimento registrado É uma associação Quer me respeitar Por ser um MC Porque é diferente Aqui na comunidade Nunca teve nada Nunca teve nem Um pouco de cultura Pra eles Então assim O Olare é muito carente De cultura E o movimento Periferia Criativa Representa isso Realmente quem é de lá É lógico Eu não sei traduzir isso Porque eu sou de lá também Pelo menos eu tento ser No dia a dia Porque eu convivo Com quem é de lá E não é fácil Mas estamos aí Sempre aí na linha de frente Humildemente comparecendo aí Exatamente pra poder Tentar representar Então assim Aqui O movimento Pra qualquer um Que perguntar Vai ter referência Que é o MPC Que é um movimento De cultura Que vários jovens Foram resgatados do crime Pra cantar rap Cara que ficava Traficando Fazendo várias coisas Hoje em dia Canta rap Hoje em dia Dá uma palestra Em escolas Em faculdades Temos muitos exemplos aqui O Bill também Dá palestras Então assim O rap Transformou muita gente aqui Muitas crianças Muitos adolescentes Virou uma profissão E assim O rap é bacana demais Cara Quem tá nesse movimento Acho que não sai mais não Só sai morto Porque o rap Ele domina a gente Quem é de lá De onde eu sou Lá da Zona Oeste Pode crer Bro Estamos aí Humildemente Finalizou Aquele abraço Pode crer Demorou Meu nome é Rubens Santillana Valeu DJ Cubaneiro Hyperblitz Meu nome é Ironaki Rap Ironaki Rápido Rápido Cubaneiro Vocalista da banda Black Sonora Obrigado Tem vários trabalhos também Rápido Ainda mais em Minas Gerais Que a população negra É altíssima Representa o crime verbal Grupo de rap Da comunidade De Taquari O Zona Oeste Belo Horizonte Banda alternativa Né Então e agora Projeto com o Surreco Tomambi Que é parceiro Cubaneiro Né Projeto novo Mas que une uma família Tô todo hip hop Doutora de rua mesmo Fica melhor e mostrada Superlente Fica melhor e mostrada Fica melhor e mostrada Fica melhor e mostrada Superlente Fica melhor e mostrada 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 Fica melhor e mostrada